O consumidor quer praticidade, encontrar vários produtos em um único lugar. E os hipermercados oferecem além dos alimentos, eletrônicos e eletrodomésticos, ferramentas, roupas, calçados e até móveis. Você encontra vários itens que você precisa no dia a dia e não precisa estar se deslocando para outros locais. Você já encontra no lugar várias coisas, né? Ao mesmo tempo. É bem cômodo, né? Para o cliente, né? Eletro, eletrônico, ferramentas, hortifruti, carnes, padaria, etc. Facilita. A tendência agrada e se traduz em vendas. Somente em 2016, ainda em meio à crise econômica, o setor registrou o faturamento de quase 340 bilhões de reais. Em 2017, o desempenho foi melhor e fechou o ano acima dos 350 bilhões de reais. Além de representar 5,4% do PIB, o produto interno bruto, o setor emprega mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. A expectativa para 2018 também é de crescimento. Nós estamos prevendo aí um crescimento de 3% nesse ano. Já estamos com o acumulado do primeiro trimestre em 2,28. É o maior crescimento de primeiro trimestre, desde 2013. O consumidor começa a ter um ganho de poder aquisitivo. E por que ele tem esse ganho? Porque a inflação baixou. Principalmente no setor de alimentos, nós estamos com uma deflação que chega a 5%. Produtos básicos da alimentação dos brasileiros. O otimismo que é compartilhado por empresários e investidores nesta feira e congresso que acontece em São Paulo e é considerada a maior do mundo. Nos quatro dias de APA Show, cerca de 80 mil pessoas devem passar por aqui e movimentar mais de 7 bilhões de reais em negócios. Durante a cerimônia de abertura, o presidente da República, Michel Temer, ressaltou os bons números conquistados pelo setor. As vendas dos supermercados aumentaram mais de 2% agora nesses últimos tempos. Penso que no primeiro trimestre. Que é o melhor resultado para um período nos últimos cinco anos. E os senhores podem se preparar para vender cada vez mais. Porque a confiança da economia está de volta. O Brasil, com todas as dificuldades, retomou o caminho do crescimento. São mais de 700 expositores, brasileiros e estrangeiros, que vão mostrar novidades e tendências para o setor. Como esse sistema, no qual o cliente retira o produto na gôndola informatizada e faz o pagamento direto no caixa, sem atendente. Cada vez mais a tecnologia está indo para o ponto de venda. Os varejistas veem que há uma necessidade de aumentar a quantidade de tecnologia para proporcionar uma melhor experiência de compra para o seu cliente.